Eu gostaria que você imaginasse agora um surfista profissional, campeão mundial dentro de uma piscina comum. Ele não conseguiria demonstrar sua habilidade, porque dentro dessa piscina, logicamente, não haveria ondas. Ele só consegue demonstrar sua habilidade dentro do oceano, do mar, mas ele não é capaz de produzir as ondas. As ondas são feitas pelo movimento da lua, das marés, de rotação da terra, dos ventos. Assim, todo aquele que executa a adoração dentro de uma igreja, aquele que quer levar a palavra de Deus com ousadia, com unção, ele é dependente do vento do Espírito, porque o Espírito Santo é que produz as ondas, é o Espírito Santo que produz o movimento. Portanto, seja sempre dependente de Deus, por mais habilidade que nós tenhamos de execução, de fala. Se nós não tivermos o mover do Espírito, não valerá de nada a nossa habilidade. Mergulhe no oceano do Espírito.